Os bracinhos Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Char Shock E o vídeo de hoje eu jogo o modo Equipes de 20 E quebro o meu braço no final da partida Se você gostar, não esqueça de dar aquele like E se inscrever no nosso canal Sem mais delongas Bora pro vídeo Vamos lá, clãs Estamos aqui pra mais uma gameplay Insana Do Equipes de 20 A gente vai cair em torres tortas, cara Sem dúvidas Eu espero que dê bom, hein Vamos lá Vamos tentar matar 30 pessoas, hein Não, isso pode usar o logo Pode divulgar o nosso logo Ai Pai Não, isso pode usar o logo 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 O que é isso? Bora ali pegar o jogo TSM, um cara da TSM Olha, lag Beleza Tá indo Se rola um shieldão aqui Pra ficar full Shieldão Nada Colou uma balinha pra cá que eu escutei Vou tentar achar o cara Humilhante Olha lá Alguém me acerto quase me acerto pelas costas A gente tem que ser rápido aqui Você pode perder tempo de costas Saibem que tem cara nas costas Eu já tenho que ir Oh Eu vi um ar na montanha Vamos lá Não pode deixar ninguém fugir A gente chega lá Nossa Mãe do céu Que bala Meu querido Meu parceiro Isso aí já era Não Mas você não vai curar mesmo Temos Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu E aí Mãe do céu Mãe Mãe do céu Boa! Opa! Ai que susto! Ai que susto, tinha que tomar uma de costas Tá pra lá né Que chudão Dura hein A galera se matando aqui E aí E aí E aí E aí Tem que tirar, não pode deixar subir E aí 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 Vamos lá. Não. Meu irmão, errei essa bala. Ele é inacreditável. Ai, Jesus. Põe. 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 Boa. Vamos que vamos, clã. Firmeza, firmeza. Está indo bem. Põe. 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 Cara, aqueles cara lá, não finalizei né. Vamos lá. Tem que saber a hora de vazar. O desgraça. Cadê? Deixa eu organizar. Tem cara ali. 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 Não. Perdi a kill ainda, não! Que droga! O time matou muita gente no final, né, velho? Mas tá bom, acho que vai acabar aqui, cara. Acabar aqui, né? Vai acabar achando a última pessoa. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Os bracinhos! Os bracinhos! Ha, ha, ha! Ô, me sobe aí, tio! Faz a boa! Ah, meu Deus! Eu espero que você tenha gostado desse jogo, cara. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, segue as redes sociais, o bracinho, o bracinho! E tchau! E tchau! E tchau!